Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e quem está aqui é o Kikinho. Para claro, abrimos uns cromos, temos aqui uma caixinha e três chaquetas grátis. Kiko, o que é que tu achas que vai vir? Tá, não está com muita vontade de responder. Então, primeiro vamos às três grátis. Kiko, achas que vai vir algum jogador novo? O Kiko hoje não está com muitas palavras, então bora lá abrir já esta primeira saqueta. E pessoal, o primeiro cromo aqui é o João Aurélio, do Moreirense. Temos ainda o Matiu, do Sporting. O Danid, do Top Aquisições, mas do Marítimo. Ricardo Horta, do Braga. Base doce, do Sporting. E Falcão, do Aves. Mano, estás a usar com a minha cara que ainda não saiu as últimas aquisições. Eu não sei se já saiu, sei lá. Vamos abrir esta saqueta então. Acho que isto aqui é tudo para a troca, não sei. O que é que tu acha, Kiko? Só sei que o Benfica ganha o 4-2, não é Kiko? Então, Kiko, fala. Pois, acho que é assim que ele não sabe falar. Deixa tá. Bom pessoal, acho que não saiu mesmo nada, acho que ainda não saiu as últimas aquisições, por isso provavelmente isto vai tudo para o lixo. Mas cá a ver temos o João Silva, o Caio, do Santa Clara, o Joãozinho, o Brian Rocher, do Nacional, Tom Mané, do Tondela, e Ricardo Valente, jogador-chave do Marítimo. Ou seja, provavelmente isto vai tudo para o lixo, não é? E bora lá, mais uma saqueta. Parece mais Kiko, assim, aqui mais pertinho. Mais perto, Kiko. Andá lá, andá lá, Kikinho. Não sei já, Kiko. E temos aqui mais cronos, temos o Elton, do Boa Vista, Jardel, do Benfica, Douglas, guardaredes do Guimarães, este tal de net que eu nunca ouvi falar na minha vida do Moreirense, um jogador aqui que é da nova geração, Diogo Leite, e o Nuno Valente, do Vitória de Futebol, eu não faço a mínima se algum destes é para a coleção, mas acho que não. Agora vamos aqui abrir o nosso blister de 10 saquetas. Espero que venha alguma coisa. Ok, pessoal, cá está a primeira saqueta do blister, bora abrir. Pessoal, temos aqui o Nelson Monte, do Rio Ave, Risch Tovski, do Sporting, Rafa Soares, do Guimarães, um raspa e canha, vamos ver se vem alguma coisa, Tabata, do Portimonense, temos aqui o nosso símbolo do Porto, o Porto por acaso está na Liga dos Campeões, mas provavelmente nem vai passar para as meias finais, e temos o Jorge Felipe, do Aves, ou seja, acho que nada de bom, por isso bora lá para a próxima saqueta. Bom, nada de bom não, temos aqui o símbolo do Porto e o Risch Tovski. E pronto, agora vamos abrir esta saqueta. Temos agora Felipe do Porto, ele que joga muito bem, por acaso. Temos Bruno Viana do Braga, Paulinho dos Chaves, mais um raspa e ganha, este gajo Paulo Cevich, o Xabi do Bolenenses, e o Patrick do Santa Clara. Mais um monte de cromos para ali, para o nosso molhozinho. O Kiko sempre está ali, à procura de alguma coisa para fazer. Mas pronto, o foco não é o Kiko, o foco é esta saqueta, muito bonita, por sinal. Bora lá. Temos aqui Bruno Silva do Moreirense, Cá está Tiquinho, Tiquinho do Porto, este gajo é bom. E temos aqui o Osório do Guimarães, um raspa e ganha, o que já dava para ver aqui Rubem Dias da Nova Geração, Bruno Brígido do Feirense, e o Bresson dos Chaves. Kiko, pode sair de cima dos cromos, se faz favor. Não Kiko, não biques os cromos, vai-se estragar os cromos. E Kiko, tem de ficar aqui mais um. Kiko, pode chegar aqui, se faz favor. Obrigada. Vamos abrir mais uma saqueta, rasando-se para que venha alguma coisa de boa. Interessante, acho que este eu não tenho. Eu só estou a deparar aqui mais nos gajos que eu não tenho, mas a maioria é o primeiro que eu me lembro mesmo que eu não tenho. Vitor Gonçalves, jogador-chave do Nacional da Madeira. Temos este Caio, do Santa Clara outra vez. O Iti, quem não se lembra do Iti da série Rumo ao Estrelato com o Kiko Parqueto? Quem não se lembra do Iti da série Rumo ao Estrelato com o Zé Manel? Ah, era um craque o Iti. Temos mais um raspo e ganho inútil. Bom, inútil não, dá mais uma saqueta grátis. Temos o grande, o poderoso, João Félix. Nova geração, João Mito Félix. Este gajo marcou 3 golos contra o Reino de Trago Frankfurt. Ainda deu uma assistência. Mano, o gajo é muito bom. E claro, temos aqui o Rochinha, Kiko Parqueto. Pelo amor de Deus, para de estragar os cromos, Kiko. Porquê é que tu tens tendência para estragar as coisas? Agora, manter isto um bocadinho mais longe do Kiko. E agora, vamos abrir mais uma saqueta clara. Porque, espero que esteja a correr bem. Não sei, depois eu vou colar tudo na cadraneta e mostro-vos. Ok, pessoal, já volto. Bom, pessoal, temos aqui um Ruben Miquel, top aquisições. Muito top. Daí temos aqui Lucas... Lucas Áfrico. Sabe que eu olho para ele, a primeira coisa que eu pensei é Será que ele é africano, não é só o nome? Mas não, ela é brasileira. Daí temos aqui Felipe Melo, não é? Raspiganha. Daí temos Hector Herrera do Porto. Este aqui é o capitão do Porto. Temos aqui também o Nani, que o Nani já nem está no Sporting. Foi para o Orlando City. Está a jogar bem, até já marcou dois gols. Temos aqui o Clemente do Santa Clara. Espero que o Nani tenha saído do Sporting, não é? Tipo, o Nani fez meia época no Sporting, basicamente, e já tinha jogado outro. Se precisar, bora lá, abrir esta saquitinha. Bom, pessoal, temos aqui o Halloween do Aves. Não é? O ponto da dança do Aves. Raul Silva do Bragman. Este gajo é top. Este gajo é top. No FIFA ele tem 80 de overman. Ele é muito bom para o Braga. Tipo, ele é o gajo com mais over no Braga. Não sei o que é que o Kiko está assustado agora. Talvez seja com o nosso Cristiano Ronaldo, que está com a perna toda torta. Gostas do Cristiano Ronaldo, Kiko? Não, não gosta. Toda a gente gosta do Cristiano Ronaldo, mas tu não gostas. Sou esquisito. Temos aqui o Ruben Fernandes. Um raspa e ganha. Este tal de Marco Pinto. O Fran Sérgio do Braga. E o símbolo do Moreirense. Porque o Moreirense, nesta época, está a jogar muito, mano. Quinto lugar no campeonato. Estão quase a conseguir um lugar para a Liga Europa, basicamente. E vamos lá. Mais uma saquidinha. Temos aqui um molho de lixo. O Kiko, como sempre, quer sempre estragar as coisas. Bora lá. Acabem esta saqueta. Bom pessoal, temos aqui o Jean Cleber do Marítimo. Gonçalo Silva do Nenses. E quer casilhas do Futebol Clube do Porto. Este é toque também, com uma casilhas. Tipo, ele faz um bocado a defesa, mas ele é boi todo. E temos aqui um raspa e ganha. Símbolo del Rio Ave. Pise, mano. Este gajo também é muito toque, mano. Eu gosto de boi do Pise. Ele joga boi. E temos aqui também, do Vitória de Guimarães, temos o Osório, que apareceu outra vez. Gosta de aparecer duas vezes. Uma não chega. Tem na parcer de duas. Bora lá abrir esta saqueta, que já é a antepenúltima. Bora lá. Agora, pessoal, temos o Babanco del Firenze. Joel Pereira, do Vitória de Setúbal. Temos Jonas, jogador-chave. Assim, acho que o Jonas não é jogador-chave. O jogador-chave é mais tipo o Félix ou o Seferovic. Tem sido mais importante nesta época do paraquento. Mas isto foi antes de começar o campeonato, basicamente por isso. Eles não sabem quem iria ser o melhor jogador. Deitamos aqui o Avito. Facundo Ferreira, que o Benfica emprestou para o... Agora dou-me uma branca. Para quem é que o Benfica emprestou eles mesmos? Acho. Emprestou para o Espanhol, o Ferreira. E o Alfa Semedo também. Deitamos aqui também o Iti. Apareceu outra vez o mito do rumo ao Estrelato, que era parceiro do Zé Manel e que jogou muito a ver. Bom, vamos para o lado. E vamos para a penúltima saqueta. Porquê que eu estou a cantar as saquetas? Ninguém quer saber disso, não é? Bora lá. Abrirá esta saqueta e o Kiko... Cada vez que eu bato na saqueta ele assusta-se. Kiko, podes-me dizer, porquê que tu assustas-te toda a hora, Kiko? Estás a ser entrevistado, Kiko. Estás a aparecer no vídeo. Tens noção disso, certo? Ser bem comportado, pelo menos. Sério? Assim, uma tosse bem aleatória. Vamos aqui. Deu-go leite do Porto. Acho que ele apareceu outra vez, mas não é. Pacheco, jogador-chave. Oh, meu Deus. Mensagens chatas. Ainda não é nada de interessante, se fosse algo interessante. Bom, voltando aqui, temos o Bura do Aves. Que eu nem sei quem é que é o Bura. Tiramos aqui de lado este Raspeganha. Temos o Jota, que é bem parecido com o Jota do Benfica, mas não é o Jota do Benfica. É o do Nacional. Temos o Ruben Miquel do Stugle. E o Felipe Melo dos Chaves. É. E vamos lá para a última saqueta. Podem ver, não é mais nada. Só lixo. Só lixo. Só lixo. Realmente é só lixo. Então, bora para a última saqueta. É o que resta. Aqui, o Kiko está aqui comigo. É Kikinho, grande amigo. Como é Kiko? Estás, grande amigo. Estás, grande amigo. Pois és, és, grande amigo. O que estás a fazer, Kiko? Para quê? Bom, agora vamos lá. Temos o Tiago Silva. Kiko, para quê? Tiago Silva, jogador-chave do Feirense. André Pinto, do Sporting. Nanu, do Marítimo. As Piganhas, comecei. Portanto, temos aqui o Sabag, é Sabag, é Sabag, Marcos Soares e o mítico Jetson Fernandes. Acho que o Jetson é o que me faltava para terminar o Benfica. Jetson Fernandes. Agora, pessoal, vocês vão ver. Eu vou ter que colar todos os cromos que forem para a coleção e já volto. Vai dar um trabalhão, né? Mas já volto. Bom, pessoal, depois de colar os cromos, está na hora de mostrar-vos a caderneta. Portanto, esta é a página dos símbolos. Só falta dois, não, três. A página do abro está completa, como podem ver. A página do abro só falta o nome de Tomás. De resto, está quase completa mesmo. Então, temos aqui o Dálcio. O Dálcio. Temos o Benfica, que está tudo completinho. Aqui é o Vácodino, Xvilar, André Almeida, Rubem Dias, Conti, Jardel, Grimaldo, Yuri, Ribeiro, Feiza, Jetson, que era quem faltava, Pizzi, Sálvio, Rafa, Servi, Castilho, Ferreira e Jonas. Está tudo completo mesmo, o Benfica. Agora, temos o Boa Vista, que só falta o Rafael Silva. Estamos bem perto de acabar esta coleção, pessoal. E temos o Braga, também está tudo completinho. Podem dar aqui uma olhada, se quiser pausar o vídeo. que aqui é a equipa do Braga, do Braga. O Chaves. Só falta o Gazarian, porque de resto está tudo. Só falta mesmo o Gazarian, do Chaves. O Feirense está tudo completinho e temos aqui o Edinho, o Edinho, o Edinho. É muito bom. Não era bom, agora já não é tanto. Temos aqui o Feirense. O Feirense está aí último. Começou muito bem o campeonato, depois começou a cair. Agora temos o Marítimo. Marítimo, 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 Marítimo. O Zainadinho, que só falta mesmo o Zainadinho, que eu pensei que eram os Zainadinhos e Dano, mas não. E o Bebeto. Até parece que o Zidano, depois de já ter se aposentado, ia jogar e ainda por cima no Marítimo, né? Deitamos aqui o Moreirense, que está acabado, mas, mano, o Moreirense este ano está a jogar muito, mas muito, mano. O Moreirense está em quinto lugar do campeonato na luta com o Guimarães, mas eles estão muito bem este ano. Também tem um elenco, assim, bem recheado de alguns jogadores interessantes. Temos aqui o Nacional da Madeira, que só falta o João Camacho, que eu não faço a mínima, que é o João Camacho. Ah, o Iti. Como eu gosto do Iti. Ele é muito bom, mano. Tipo, ok, na vida real ele não é um bom jogador, mas o Iti, mano, ele jogou muito no rumo ao estrelado. Foi o maior parceiro do Zé Manel. Ele dava assistências para o Zé Manel. O Zé Manel dava assistências para o Iti. O Iti e o Zé Manel eram a dupla. Claro, o Zé Manel apesantou-se agora ao Gabriel Manel. Falando nisso, nunca mais fiz a série do Gabriel Manel. Agora temos aqui o nosso querido Porto Imenso. Aqui está o Nakajima, japonoquinha sorridente, que já nem joga no Porto Imenso. E não há o Jackson Martínez. Estamos aqui com o Porto. Está quase tudo completo. Só falta aqui o Brahim. Mas temos aqui o Casillas, Fabiano, João Pedro, Felipe, Maxi Pereira, Éder Militão, Diogo Leite, Alex Teles, ainda não está cá o Pepe. Temos o Danilo, Sérgio Oliveira, Herrera. Também temos o Otávio, o Corona, André Pereira, Marega e Soares. Estes dois têm jogado muito na txeta. Estes dois têm sido muito bons. E aqui temos o jogador-chave, que está completinho com todos os jogadores-chave. Todas as equipas, inclusive, está aqui o Jonas, está aqui o Paulinho, está aqui também o Nakajima, está aqui o Marega, o Bares Doshi também. Está tudo completinho, pessoal. Para vocês darem uma olhada, está tudo completinho. E aí temos aqui o Rio Ave, completinho também. Não está cá o Fábio com o Entrão, nem o Rubens Medo, que o Rubens Medo voltou para o Rio Ave. Voltou não, voltou para Portugal, nem para o Rio Ave. Agora, vamos cá dar uma olhada. O Santa Clara, falta só o Acioli, mas tirando o Acioli, está tudo completinho. Ah, e o Fernando, olha, nota que o Fernando ainda estava no Santa Clara, agora está no Porto. Temos aqui o Sporting, vem o Ristovski, que vocês viram, só falta o Coates mesmo. Temos o Renan Ribeiro, Salã, o Salim, Ristovski, Bruno Gaspar, André Pinto, Matiu, Jefferson, Bataglia, Wendel, Jovano Cabral, Bújas Fernandes, a estragem é muito bom, Acunha, Nani, Rafinha, Montero e Bajdoste. E aí temos aqui o Tondela, que eu completei hoje, né, conseguindo o Tó Mané, o Tózinho. E aí temos o Vitória de Imanés, que tem bastantes jogadores interessantes, tipo o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E temos aqui também, de interessante, o Célis, que jogava no Benfica, o André André, que estava no Porto, o Olajão, que jogou no Benfica, mas aqui eu não tenho. Mas pronto, olha, temos aqui alguns jogadores interessantes, passando agora ao Vitória de Setúbal. Temos o Semedo, não é o Semedo do Benfica, que jogou no Benfica, nenhum dos dois jogou no Benfica. Mas temos aqui o Setúbal, é o Setúbal. Temos aqui, página comercial, mais página comercial. E aqui top aquisições, que eu tenho quase todos, já falta o Bruno Gaspar, pessoal. Olha para isto, isto aqui é uma maravilha, isto aqui é uma maravilha. No top aquisições não está aqui o Félix, mas devia estar, né. Devia estar, mas isto é o que eles acham, isto é o que eles achavam que iam ser os craques do campeonato. Na volta, os craques não são estes. Não, mas olha só, o Olajão, eu não tenho aquele, mas eu tenho este, Olajão. E o que veio hoje foi este aqui, Ruben Miquel. Deitamos aqui o Palmeiras do campeonato, podem ver o Porto campeão da Liga Noche. Depois do Benfica ter sido tetracampeão. Então, aqui está o Palmeiras do campeonato. Aqui temos a nova geração, temos André Pedrosa, André Pereira, Bruno Costa, Chiquinho, Diogo Leite, Jetson, João Félix. Este é o nome da fé. Temos aqui o João Lucas, Jovano Cabral, Kikas. O João Cabral também tinha jogado bem, até. Temos o Pedro Nuno, Ricardo Horta, Ruben Dias, Esturgião, Chadas e Yuri Ribeiro. E aqui as últimas aquisições, que não tem nada. Uma tristeza. E temos aqui a Taça de Portugal. Podem ver aqui, cena estranha. Aves campeão da Taça de Portugal. E aqui mais uma página comercial. Então, foi este o vídeo pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Fui.